A Hunter Douglas se inspirou nas últimas tendências internacionais para oferecer aos seus clientes soluções ainda mais modernas e exclusivas. Conheça os lançamentos e fique por dentro das novidades. Produtos diferenciados assim, só a Hunter Douglas pode oferecer. AmbiDecor, sua revenda talent em João Pessoa. Sua casa tem que ter identidade, ser extensão da sua personalidade. No aconchego a beleza é fundamental, toda parede quer papéis, toque final. Se o seu sonho é morar num ambiente belo, toque final transforma sua casa num castelo. Para o seu lar ficar ainda mais nobre, toque final. A sua casa merece esse toque. A seguir, Bela Arte. Olá, está começando mais um Bela Arte, agora em novo horário, todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da noite, o melhor da arquitetura, da decoração, das artes, iluminação, paisagismo e muito mais. Você já sabe onde encontra, né? Semanalmente, projetos inéditos são apresentados pelos melhores profissionais do mercado. Então, sejam bem-vindos. O Bela Arte está apenas começando. Para começarmos o programa de hoje, a gente vai fazer um passeio pelo mundo das artes. O Bela Arte foi conhecer o trabalho do artista plástico Marcos Pinto, ele que vai contar um pouquinho da sua história e sobre suas obras, que são pontos de referência aqui na nossa cidade. Confere aí. O meu nome é Marcos Pinto, eu sou artista plástico, pintor, escutor, gravurista. A coisa que eu mais gosto na vida é desenhar e criar. Hoje eu vejo a minha obra espalhada pela cidade, eu acho uma das coisas mais prazerosas que existem. É aquela história do famoso salário moral, né? Eu não sei vir para fazer outra coisa na vida. Não coloco para batilografar, para digitar, para fazer nada que não seja arte. Eu só sei fazer arte. Nunca fiz outra coisa na vida. É tanto que eu ainda digo, as pessoas perguntam, você trabalha? Se eu nunca trabalhei, não sei o que é trabalho, porque é feliz do homem que faz o que gosta, só que você não tem que trabalhar. E tudo quanto eu faço na minha vida é ter prazer. Tudo quanto eu faço aqui é com prazer. Não tem nada de trabalho. É suado, é cansativo, mas tudo é prazer. Quando a gente vê a obra da gente espalhada pela cidade, é o maior preço que um ser humano pode receber nada. Olho para cima e digo, obrigado meu Deus, obrigado Senhor, por ter me dado esse direito e esse prazer de viver minha obra em cada canto dessa cidade. Eu tenho vários trabalhos. Eu tive o prazer de colocar uma obra da Constitutora Holanda com 13,20 metros de altura. É um trabalho grande, imenso. Foi um ano de sacrifício, de suor, de planejamento também, de cálculo estrutural tudo. E essa Constitutora, ela sempre me dá a chance de colocar uma coisa diferenciada na cidade. Foi com as aves da ribação ali na beira-rio, aqueles quatro pássaros, que criou uma polêmica relacionada com uma política que não tinha nada a ver. E depois, o Sol de Deus, que é muito alto também. Teve também da Holanda, Holanda's Garden Place, que é uma escultura também muito grande, em suspensão, é um arco. E são mais de 182 obras espalhadas pela cidade. Além de telas, de gravuras, de quadros. O processo de criação de uma escultura dessa é muito complexo. Ela não é fácil, não. Pode ser trabalhoso, mas é muito complexo. Primeiro a gente cria uma maquete, como essa aqui, por exemplo, do Leão. Essa aqui é maquete. Essa é a ideia original. Ela nasce daqui. Depois disso, a gente desenha ela num tamanho original, que é esse daqui. Esse tamanho aqui, maior do chão, né? E recorta, faz todas as formas, pedaço por pedaço, pra poder laminar, pra poder montar. Depois arma com alumínio anodizado. Depois que lamina com fibra de vidro e resina de poliuretano. Depois de montar, dá o acabamento em massa e lixa, pra poder pintar. E coloca todas as estruturas internas, estruturas interiores. Esse é mais ou menos um processo de criação. Ele é muito complexo, porque não é rápido que se faz, ele é demorado. Não é um processo tão fácil de se fazer. Não é um processo tão fácil de se fazer. Essa outra maquete aqui, dá uma escultura que eu tô fazendo pra uma construtora em Campina Grande. O filho do dono da construtora, ele faleceu. E tem até o nome de anjo. É Anjo Gabriel. E eu tenho uns desenhos que lembravam muito umas luas e umas estrelas. E quando eu terminei de fazer, eu comecei a imaginar ele brincando com estrelas, ele brincando com lua. É tanto que essa escultura me emocionou muito fazer essa maquete. Ela vai ser grande, ela tem 4 metros de altura ou mais, eu acho. Acho que é 4 metros e 20. Vai ter luzes aqui, onde vai refletir as estrelas, vai refletir o desenho da lua. Eu acho que esse trabalho, quando estiver no local, vai chamar muita atenção. E o dono, ele queria um trabalho que só ele lembrasse de filho dele. Ele e a família dele. As pessoas vão ter um trabalho bonito, um trabalho lá na frente do seu prédio, mas não vão perceber muito que tem alguma coisa a ver com o Gabriel, que é o menino, que é filho do proprietário que faleceu. Essa daqui, essa amarela, é um pássaro que eu estou fazendo. Ela vai ser grande, ela vai ter 10 metros de altura. Mas talvez seja feita em concreto, eu não sei ainda, eu não decidi ainda não. Ela está fazendo os cálculos estruturais, ela vai ser 10 metros de altura, da asa para o chão. E também vai ser a mesma coisa, vai ser forma, do mesmo jeito. Como vai ser em concreto, a forma vai ser de ferro, não vai ser de madeira, como eu faço, não. E uma coisa que eu queria ressaltar aqui também, sabe o que era? É que a gente aqui é muito ecologicamente correta. Eu, se você tem uma ideia, todas essas formas eu aproveito o material reciclado, que eu compro dos lixeiros. Tudo isso eu faço com porta de guarda-roupa. Porque normalmente o guarda-roupa estraga só a dobradiça, e as pessoas arrancam e jogam fora. E eu compro, eu compro, pago, as lixeiras eles trazem aqui. Porque eu acho um absurdo a pessoa jogar um pedaço do MDF no lixo. O MDF é caríssimo. E as pessoas jogam fora só porque estragou a dobradiça. E eu compro e uso nas minhas formas. É a maneira de... É... Deixar a natureza mais tranquila um pouco, né? As pessoas sempre me perguntam o que é arte, né? Eu não sei responder o que é arte, mas eu sei identificar toda vez que eu estou diante de uma obra de arte. Quando Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa, se você ver... Não é uma obra de arte essencialmente bonita, não é uma mulher bela, mas é uma obra de arte misteriosa. Ele é cheio de imagens subliminares dentro da sua obra. É tanto que se você olhar a perspectiva, se colocar aquelas construções que estão atrás, aquela paisagem, Você há de ver que a do lado esquerdo é completamente diferente do lado direito. O ponto de fuga é diferente. Leonardo da Vinci, ele era cheio dessas coisas. Para mim, a arte é aquilo que está entre a obra e o espectador. Lulu Santos tem uma música que diz mesmo assim... Eu te amo calado como que eu é uma sinfonia de silêncio e de luz. Para mim, a obra de arte é isso. Ela cria sinfonias de silêncio. Beethoven não era surdo por acaso. Deus não tirou a audição de Beethoven por acaso. Ele sabia o que estava fazendo. Quando Beethoven compunha determinadas sinfonias, sem ouvir nada, mas ele ouvia com os ouvidos da alma. A obra de arte, ela cria sinfonias que muita gente não escuta, mas determinadas pessoas escutam. É assim que eu vejo a obra de arte. Eu não sei definir, mas dá para você sentir. Para mim, a arte e a arquitetura sempre andaram juntas, sempre andaram de moldas. E muitas vezes elas se misturam. Porque para mim, a arte tem um pouco de arquitetura e a arquitetura tem tudo de arte. Você vê, houve arquitetos no mundo que eles eram extremamente artistas. Gaudí é um bom exemplo. As obras de Gaudí são obras fantásticas. O próprio Oscar Neymar, ele era um poeta do concreto. Ele conseguia pegar o concreto pesado e fazer do leve. Você vê as obras que ele deixou aqui no mundo inteiro. Então, eu acho, eu como artista plástico, eu preciso da arquitetura para colocar meus trabalhos. E eu fico fascinado quando um arquiteto vem até a mim, aí pega uma obra minha, às vezes ele dá uma opinião, ele diz, Vamos fazer aqui, vamos colocar isso, para casar. O casamento da arquitetura e artes plásticas, eu acho uma coisa muito boa para o desenrolar da história da arte natural. Eu faço a minha obra. O arquiteto faz o seu prédio, faz a sua casa, faz a sua edificação. Junto essas duas coisas. Eu pego as minhas artes plásticas, boto dentro ou ao lado de uma obra de um arquiteto. Para mim, é o complemento perfeito. É como se fosse uma obra a quatro mãos. Está entendendo? É uma obra a quatro mãos. É a minha arte com a arte de um arquiteto. Tem edifícios aqui em João Pessoa, para mim, são verdadeiras obras de arte. Para mim, tem até um arquiteto aqui, que até esqueci, não, Fábio, é Fábio. Ele fez um prédio, com 42 andares. Ele disse, olha, você devia pegar esse prédio da fotografia, monturar e assinar. Porque para mim, isso é uma tela, você pintou uma tela. Lindo trabalho, Marcos Pinto, parabéns. Nos dá muito orgulho, né? Todas as suas obras espalhadas aqui pela cidade. Agora você deve estar se perguntando onde o Velarde de hoje está sendo gravado. A gente está aqui na loja Toque de Casa, novíssima. Já é referência em ambientação, Toque de Casa, mobiliário e acessão.